Olá, na semana em que conseguiu aprovar em votação final na Câmara o teto de gastos federais, o governo se viu tragado para o centro de uma crise entre os poderes. O estopim foi a Operação Metis, deflagrada na sexta-feira anterior, que levou à prisão quatro policiais da Polícia Legislativa do Senado. O presidente da Câmara, Renan Calheiros, começou a semana atirando. Chamou o juiz federal, Valisnei Oliveira, que determinou a ação, de juiz eco. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a quem está subordinada a Polícia Federal, que cumpriu a ação de chefete de polícia. Premido pela necessidade de aprovar rapidamente o ajuste fiscal no Congresso e o teto no Senado, Michel Temer se calou, procurou apaziguar os ânimos. A resposta veio da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela disse que toda vez que um juiz é atacado, ela também o é, e todo o judiciário. Pois bem, Temer tentou convocar uma reunião entre as cúpulas dos três poderes para acalmar os ânimos e pregar a harmonia institucional. Não deu certo. Carmen Lúcia alegou problemas de agenda para não ir ao encontro. Na quinta-feira, Renan colheu uma vitória parcial, quando o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo, acolheu uma liminar e suspendeu a Operação Métis, até que o Supremo decida se teria de ter sido consultado para deflagrar a ação, pelo fato de ela envolver senadores, que tem foro privilegiado. A vitória foi parcial porque Renan está no centro da Lava Jato, depois da prisão de Eduardo Cunha. Na semana que vem, o Supremo decide se alguém que é réu pode fazer parte da linha sucessória da presidência da República. Isso atinge diretamente Renan. Ele ainda não é réu, mas a denúncia, que responde por peculato, pelo fato de ter usado um lobista de empreiteira para pagar pensão alimentícia para uma filha, está pronta para ir a julgamento. Se a denúncia for acolhida pelo Supremo, ele virará sim réu, e aí será atingido por essa medida que o Supremo decide na semana que vem. Enquanto aguarda os desdobramentos imprevisíveis da Lava Jato e dessa crise entre os poderes, o governo espera o segundo turno das eleições para avançar com sua pauta legislativa. Deve mandar finalmente à Câmara a proposta da reforma da Previdência, que ainda aguarda sugestões dos governadores, de empresários e de centrais sindicais.